É na roda sertaneja que eu abraço meu país Pelos campos e cidades faço meu povo feliz É modão e mulher boa que meu coração deseja O meu Brasil está na roda sertaneja Chega mais me abraça e me beija Eu sou da estrada e minha roda É sertaneja Começando mais um Roda Sertaneja Especial E hoje, esse programa, gente, sabe por que ele já começou, Bão? Porque é animada, a moçada é animada, tem a pegada que vocês gostam E a pegada de alegria, você já chega nesse domingo Daqui a pouquinho é um almoço de vocês Porque o programa aqui está bombando É eles que estão fazendo sucesso no Brasil inteiro Tocando tudo quanto é lugar, fazendo show A agenda do homem não é fraca, não É o grupo RAS Tudo bem, moçada? Bom, demais, Juliano Grande prazer estar de novo contigo aqui Você vê que a gente já chega mostrando sanfona Porque a característica do RAS é sanfona, né? Então a gente já chega jogando zap já É o zap, zap, zap Está indo zap, zap também aí Viu? É zap, selfie Tudo Instagram, está tudo aí na área Mas, viu? Que surpresa, fiquei feliz De vocês terem vindo Aceitado o convite Vindo o programa do Juliano César Que está bombando Vocês vão Vocês não sabem a audiência que tem esse programa aqui Mas sabem, rapaz O programa está com energia boa, sabe? Então está todo mundo buscando nós Está buscando nós nas redes sociais Enfim Então é um prazer imenso você estar aqui Prazer é todo nosso A gente que estava louco pra vir aqui Quando chega de shows cansados A gente acorda já assistindo o programa A gente que vem muito aqui pra região de Ribeirão Preto De Visco, Minas Gerais, Sul de Minas E a gente fica muito contente Estava louco pra participar E agora sim Estamos aqui mostrando Trazendo música nova de trabalho Trabalho novo Então isso é importante Trabalho novo? É, trabalho novo por aí Quantos trabalhos já tem na carreira? Temos, esse é o terceiro trabalho Se não me falha a memória E um DVD ao vivo gravado em Minas Gerais Teve a participação do Eduardo Costa Na música Vucu Que é a música que o pessoal conhece O Grupo Rácio Fala do Grupo Rácio Fala do Vucu Vucu, né? Eduardo também não é bobo, né? É O Eduardo Costa E caboclo Viu? Então é o seguinte Vamos mostrar uma já de cara aí pro pessoal, né? Vamos jogando Vucu Vucu Pra já Pessoal Ó, solta lá Legal nome Sim, é bom Ó o Grupo Rácio, meu irmão Acordando, fazendo Vucu Fala pra você que beber cachaça é bom, viu? Mas fazer Vucu Vucu é demais Regaça Você nunca me amou Só me quer pra aquela hora E pega Vucu Vucu E pega Vucu Vucu Porque vai embora No Vucu Vucu você segue sem demora, passa a perna e vai embora, só me sei o que é cb Me deixando sem prazer, me deixando sem prazer Só quer saber de Vucu 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 que não demora Pega Vucu 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 que vai embora E é Vucu 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 que não demora E pega Vucu 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 que vai embora Vem na sua fonte Aô Gaiteiro, chega a Pitanga também, é grupo Raza Área Balança então Balança, pegando Vucu 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 Vuc Pega vucu, 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 vucu e vai embora No vucu, vucu só faço o que lhe convém Me deixando da saudade, lembrando do vai e vem Você nunca mora em quem E você nunca mora em quem Só quer saber de vucu, vucu, vucu e não demora Pega vucu, vucu, vucu e vai embora E é vucu, vucu, vucu e agora vem Balança, 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 balança Vucu que vai embora Alô moçada, balca aí na folha com o vucu Vucu, 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 vucu Rapaz, a moda é boa demais, né? É um sucesso Estourou, né? Apresentou o grupo vucu O grupo rastro, pra quem não sabe, é do sul do Brasil, é do estado do Paraná Eu sou do Mato Grosso do Sul, sou o único infiltrado no meio da galera E quando a gente resolveu lançar carreira a nível nacional no ano de 2007 Você é um penetra Sou penetra aqui, cantador sertanejo no meio da galera sulina No ano de 2008 a gente lançou o primeiro CD com a música Vucu Vucu Que graças a Deus apresentou o rastro Brasil em 2008, 2007, 2008 2008, 2007 E aí o Vucu Vucu virou Tomou conta do Brasil Tomou conta e vocês firmaram, né? Que aí é aquela estrada da vida, né? Graças a Deus Vai daqui, vai dali E a gente na música, principalmente, qualquer estilo de música A gente tem que criar uma identidade e criar uma história Esse negócio, e não é a gente que manda, é o tempo, né? Tem gente que faz sucesso imediato De repente, vem, estoura uma moda, fala Agora eu dominei Mas não é bem assim Você tem que ficar pescando, música boa O Vucu Vucu já tá na história de vocês E daqui pra frente agora É pinerar pra sair mais um outro Vucu Vucu E vários Vucu Vucu na história de vocês A gente conversando com o artista Você falou de carreira Acho que foi o Jair Adriano, se não me engano Ele comentando sobre carreiras que vão e vêm Passam rápido demais Eles estavam falando Rapaz, vocês têm que continuar na carreira de vocês Estilo maratona Que você vai longe Mais uma carreira sólida Não adianta você correr 100 metros E já parar E ninguém mais lembrar de você Ninguém mais conhece você Fica sem fôlego E graças a Deus a gente Você sabe da nossa história, Juliano A gente se encontra aí nos palcos da vida Trabalhamos já há muito tempo E graças a Deus Com uma carreira séria Profissional demais Sem ninguém criticar Trabalhando Sem pisar em ninguém Que é o importante E assim a gente vai, né? Na Estrada da Vida Isso aí, na Estrada da Vida E agora estão aí com um parceiraço nosso aí Que é o Neymar Irmão do Ratinho Mil grande amigo, parceiro Vocês têm um outro empresário também, né? Antônio Carlos Antônio Carlos Eu tive a oportunidade já de conhecer De conversar lá de São Paulo Isso, isso E são pessoas que acreditam em vocês Isso é importante Que estão ali Que gostam de vocês Que gostam da música sertaneja Porque é difícil hoje Um artista ter um apoio Porque de repente O cara tem talento Canta, toca Mas não tem um apoio estrutural Que é o financeiro É o cara que garante Porque hoje, infelizmente Não é que infelizmente Tudo custa dinheiro Você fazer um CD bem feito Um DVD bem feito Uma rede social bem feita Tem os parceiros de rádio O trabalho, enfim Mas toda carreira é assim, né Juliano? Graças a Deus A gente tem Hoje Além da estrada Que a gente tem pessoas profissionais Com a gente A gente tem esses amigos Que trabalham com a gente E são sérios Que é o principal de tudo Uma pessoa séria Uma seriedade Humildade A galera que quer mandar um abraço Inclusive falei massa E pro Antônio Carlos Que são os nossos empresários Que estão lá cuidando Da agenda É isso aí Vamos tocar mais uma música Gostei da sanfona desse rapaz Você vai gostar mais Porque você sabe Que essa moda aqui Parece que é a sanfona de anão Saiu um anão Ele ia bem aí Pode fazer muita força E eu sei Que tem uma mistificação Muito bacana Porque tem um japonês No meio aí também Não, tem um chileno E o pau vai cair na folha Vamos fazer uma Que foi tema Essa é pros cowboys Você gosta desse trem Quer ver? Foi tema barretão Buta ecologia Pra galera esquentar Cura Barretos Alô Jerominha Alô Podim Aquele abraço Do Grupo Rá Tá chegando mais um Moldão do Rás Vai ó Sente o batidão Que o trem é bom demais Alô Zanda É no boteco É no boteco Que nós vamos esquentar É no boteco É no boteco Que nós vamos farrear É no boteco É no boteco Que nós amanhece o dia Nós estamos se formando Em botecologia É no boteco É no boteco Que nós vamos esquentar É no boteco É no boteco Que nós vamos farrear É no boteco É no boteco Que nós amanhece o dia Nós estamos se formando em botecologia O meu pai paga a faculdade Tá querendo me formar Veterinária e agronomia Eu não sei o que estudar Tanto tempo na faculdade O meu melhor resultado Foi só botecologia Que eu fui aprovado É novo tempo, é novo tempo E nós vamos cantar É novo tempo, é novo tempo E nós vamos farrear É novo tempo, é novo tempo E nós amanhã sozinha Nós estamos se formando Em botecologia A república inteirinha Sabe onde me encontrar Não é na sala de aula É lá na mesa do bar Mulherada me acompanha Que a aula vai começar É em botecologia Em botec e nós amanhã sozinha Nós estamos se formando Em botec e nós estamos se formando Em botec e nós estamos se formando Equipamentos com a Melhor tecnologia E na clínica E na clínica Volte a Sorrir Implantes, restaurações, tratamento de canal Próteses, aparelhos, clareamento E muito mais Saúde bucal é coisa séria E as clínicas Volte a Sorrir Estão aqui para te ajudar Está na hora de você que está em casa Curtir o nosso programa E sorrir bastante Então olha Escolha um dos endereços Três no centro de Ribeirão Preto E um na cidade de Franca E Volte a Sorrir bastante Porque as clínicas Volte a Sorrir Cuida de você E vamos para o comercial Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais Grupo RAS pra vocês Não saia daí Agora eu venho dar um recado Especial para as donas de casa Que estão acompanhando o seu programa E eu sei bem Que além de curtirem O melhor da música sertaneja Também querem economizar E o lugar certo É a rede forte do interior A rede de supermercados Savenhago Olha São 32 lojas Nas principais cidades Sertãozinho Em Ribeirão Preto Jardinópolis Franca Bebedouro Barreto Zararaquara Monte Alto Matão Japo de Cabal E São Carlos E vem muito mais por aí Olha Priorizando o melhor atendimento O bem estar de nós clientes E a valorização dos seus funcionários A rede Savenhago Incorporou a política de expansão Um ponto forte do Savenhago São as promoções A rede aposta muito em preços baixos E na qualidade dos produtos Tudo muito bem fresquinho A toda hora E isso é claro Que aumenta a qualidade Para você cliente Então na hora de economizar Não pense duas vezes Venha você também Para a rede forte do interior A rede de supermercados Savenhago É com você Ju Voltando aqui no Roda Sentaneja Vocês viram aí Quero mandar um abraço Para o meu amigo Chalim Estou aqui com o grupo RAS E Savenhago Olha isso aí Savenhago A rede forte do interior Está aqui Com o programa do Juliano César Viu? Moçada Manda um abraço Chalim Parceiro Vende 30, 60, 90 Tudo Abraixa Eu não sei se vende Supermercado É difícil né Compra até 60 Você entra com o carrinho Agora para sair É difícil né Vamos falar mais Do grupo RAS CD novo CD novo Produção do nosso amigo Juliano Para quem não conhece Juliano É o antigo da dupla Luiz Claudio e Juliano Luiz Claudio e Juliano Grande abraço para ele Ele fez trabalho Grande produtor, músico Tocou com o Mato Grosso Muito Bruno Marron Já produziu música minha Ah é, sucesso Um rapaz inteligente também Eu produzi um disco É, não é bobo Não é bobo não né Fala o nome de sanfoneiro aí Para o povo do Brasil ver aí O Adolfo Lá do Paraná Sanfoneiro Gaiteiro Sanfoneiro, é Ele que empresta o sobrenome Para a banda né Para o grupo E esse ali O mascarado ali Esse é o baterista É tudo pintado Eu chamo a atenção De cabelo vermelho É, ela impõe o ocrão É, ali ó É É o Alex Alex Batera Guitarra que acompanha a gente Na estrada Hoje está aqui Nosso amigo Tiano China A gente chama de China E aqui do meu lado Divide os vocais comigo Toca sanfona Toca violão Vende show Canta moeirada Não, agora está Galanzão de carmesse Galanzão É, conheço Domingão de missa E esse anjo que vos fala É o Red É a voz simpática É moçada animada Moçada agitada Moçada que você pode levar Para a sua festa O grupo RAS É garantido público É garantido animação A alegria Na sua festa de peão Festa de qualquer jeito Tem que levar eles Porque tem gaita Tem sanfona Tem alegria E é batidão Toca vanera Toca rasqueado E toca música romântica Também E falando em música romântica Nesse CD A gente gravou uma música Chamada Rei sem rainha Um modão chonado Daqueles que dá para beber De virar o coração De bico para cima Daqueles que faz o cowboy Virar vagabundo Então manda ela Manda o pau nela Rei sem rainha Dessa vez eu juro Tá tudo acabado Chega de fingimento Você nesse momento Faz parte do passado Vê se vai embora De vez dessa cidade Vai errar lá longe Vai mentir um monte Eu gosto é de verdade Eu já andei perdido Nas noites por aí Nas ruas e avenidas E você nem aí Enquanto eu chorava Você ficava a sorrir Agora vem pedir perdão Se mandar daqui Todo mundo sabe Que eu sempre te amei Todo mundo sabe Que eu nunca te enganei Mas você é o contrário Programa Roda Sertaneja Com Juliano Cesar Oferecimento Clínicas Volte a Sorrir Realize seu sonho De ter um lindo sorriso Multibife A marca do corte de carne Hibercred É dinheiro extra Que você precisa E Savenhago A rede forte do interior É na Roda Sertaneja Eu abraço meu país Pelos campos e cidades Faço meu povo feliz É modão e mulher boa Que meu coração deseja O meu Brasil está na Roda Sertaneja Chega mais Me abraça e me beija Eu sou da estrada E minha Roda É Sertaneja Começando mais um Roda Sertaneja Especial E hoje E esse programa, gente Sabe por que ele já começou, bom? Porque é animada A moçada é animada Tem a pegada que vocês gostam Tem a pegada de alegria Você já chega nesse domingo Daqui a pouquinho é um almoço de vocês Porque o programa aqui está bombando É eles Que estão fazendo sucesso no Brasil inteiro Tocando em tudo quanto é lugar Fazendo show A agenda do homem não é fraca não É o Grupo RAS Tudo bem, moçada? Bom, demais, Juliano Grande prazer Estar de novo contigo aqui Você vê que a gente já chega mostrando sanfona Que a característica do RAS é sanfona, né? Então a gente já chega jogando zap já É o zap, zap, zap Está indo o zap zap também aí Viu? É zap, selfie Tudo Instagram, está tudo aí na área Mas viu Que surpresa Fiquei feliz De vocês terem vindo Aceitado o convite Vindo o programa do Juliano César Que está bombando Vocês vão Vocês não sabem A audiência que tem esse programa aqui Mas sabe, rapaz A gente fica assim O programa está Está com energia boa, sabe? Então está todo mundo buscando nós Está buscando nós nas redes sociais Enfim Então é um prazer imenso você estar aqui Prazer é todo nosso A gente que estava louco pra vir aqui Quando chega de shows cansados A gente acorda já assistindo o programa A gente que vem muito aqui pra região De Ribeirão Preto De Visco, Minas Gerais Sul de Minas E a gente fica muito contente Estava louco pra participar E agora sim Estamos aqui mostrando Trazendo música nova de trabalho Trabalho novo Então isso é importante Trabalho novo? É, trabalho novo por aí Quantos trabalhos já tem na carreira? Temos Esse é o terceiro trabalho Se não me falha a memória E um DVD ao vivo Gravado em Minas Gerais Que teve a participação do Eduardo Costa Na música VUCO Que é a música que o pessoal conhece O Grupo Raço Fala do Grupo Raço Fala do VUCO VUCO Eduardo também não é bobo, né? O próximo Eduardo Costa Eita, buco Viu? Então é o seguinte Vamos mostrar uma já de cara aí pro pessoal, né? Vamos jogando VUCO VUCO pra já Pro pessoal Ó, solta lá Legal nome Sim é bom Ó o Grupo Raço, meu irmão Acordando fazendo VUCO VUCO Falar pra você que beber cachaça é bom, viu? Vai fazer VUCO VUCO é demais Regaça Você nunca me amou Só me quer pra aquela hora E pega VUCO 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 e vai embora Você nunca me amou Só me quer pra aquela hora E pega VUCO 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 e vai embora E pega VUCO 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 e vai embora E pega VUCO 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 e vai embora No VUCO VUCO você segue sem demora Passa a perna e vai embora Só me sem eu perceber Me deixando sem prazer E me deixando sem prazer Só quer saber de VUCO 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 e não demora Pega VUCO 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 e vai embora E é VUCO 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 e não demora E pega VUCO 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 e vai embora Você nunca me amou Só me quer pra aquela hora E pega VUCO 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 que vai embora E me pega VUCO 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 e vai embora Porque você nunca me amorou, só me quer pra aquela hora Me pega Vucu, Vucu 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 e vai embora Você nunca me amorou, só me quer pra aquela hora Me pega Vucu, Vucu 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 e vai embora No Vucu Vucu só faz o que lhe convém Me deixando na saudade, lembrando do vai e vem Você nunca mou ninguém E você nunca mou ninguém Só quer saber de Vucu 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 e não demora Pega Vucu 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 e vai embora E agora vem, fala só, fala só, fala só Vucu Vucu que vai embora Música Xim! Aê! Alô, moçada! O pau cai na folha com o grupo raça O pio na sacola Vai rascando! O grupo raça! Rapaz, a moda é boa demais, né? É um sucesso! Estourou, né? O grupo raça, pra quem não sabe, é do sul do Brasil É do estado do Paraná Eu sou do Mato Grosso do Sul Sou o único infiltrado no meio da galera E quando a gente resolveu lançar carreira a nível nacional No ano de 2007, 2008 Sou um penetra Sou um penetra aqui, cantador sertanejo No meio da galera sulina No ano de 2008 a gente lançou o primeiro CD com a música Vucu Vuc Que graças a Deus apresentou o raça Brasil 2008, 2007, 2008 2008, 2007 E aí o Vucu Vucu virou Tomou conta do Brasil Tomou conta e vocês firmaram, né? Que aí é aquela estrada da vida, né? Graças a Deus, tá? Aqui, vai ali E a gente na música Principalmente Qualquer estilo de música A gente tem que criar uma identidade E criar uma história Esse negócio E não é a gente que manda É o tempo, né? Tem gente que faz sucesso imediato De repente Vem, estoura uma moda Fala, agora eu dominei Mas não é bem assim Você tem que ficar pescando música boa O Vucu Vucu já tá na história de vocês E daqui pra frente agora É peneirar Pra sair mais um outro Vucu Vucu E vários Vucu Vucu Na história de vocês A gente conversando com o artista Falando de carreira A gente Acho que foi o Jair Adriano Se não me engano Ele comentando sobre carreiras Que vão e vem Passam rápido demais Ele estava falando Rapaz, vocês têm que continuar Na carreira de vocês Estilo maratona Que você vai longe Mais uma carreira sólida Não adianta você correr 100 metros E já parar E ninguém mais lembra de você Ninguém mais conhece você Fica sem fôlego E graças a Deus a gente Você sabe da nossa história, Juliano A gente se conhece Que se encontra aí nos palcos da vida Trabalhamos já há muito tempo E graças a Deus Com uma carreira séria Profissional demais Sem ninguém criticar Trabalhando Sem pisar em ninguém Que é o importante E assim a gente vai, né? Na Estrada da Vida Isso aí, na Estrada da Vida E agora estão aí Com um parceiraço nosso aí Que é o Neymar Irmão do Ratinho Mil grande amigo, parceiro Vocês têm um outro empresário também, né? Antônio Carlos Antônio Carlos Eu tive a oportunidade Já de conhecer De conversar lá de São Paulo Isso, isso E são pessoas que acreditam em vocês Isso é importante, né? Que estão ali Que gostam de vocês Que gostam da música sertaneja Porque é difícil hoje Um artista ter um apoio Porque de repente O cara tem talento Canta, toca Mas não tem um apoio estrutural Que é o financeiro É o cara que garante Porque hoje, infelizmente Não é que infelizmente Tudo custa dinheiro Você fazer um CD bem feito Um DVD bem feito Uma rede social bem feita Tem os parceiros de rádio O trabalho, enfim Mas toda a carreira é assim, né Juliano? Graças a Deus A gente tem Hoje Além da estrada Que a gente tem pessoas profissionais com a gente A gente tem esses amigos Que trabalham com a gente E são sérios Que é o principal de tudo Uma pessoa séria Uma seriedade Humildade A galera quer mandar um abraço Inclusive pro Neymar E pro Antônio Carlos Que são os nossos empresários Que estão lá cuidando da agenda Agenda, é isso aí Vamos tocar mais uma música Gostei da sanfona desse rapaz Você vai gostar mais Porque você sabe Que essa moda aqui Parece que é a sanfona de anão Sai um anão Ele ia bem aí E eu sei que tem uma mistificação Muito bacana Porque tem um japonês No meio aí também Não, tem um chileno E o pau vai cair na folha Vamos fazer uma Que foi tema Essa é pros cowboys Você gosta desses trens Quer ver? Foi tema Barretão Puta ecologia Pra galera esquentar Pura Barretos Alô Gelomim Alô Podim Aquele abraço Do Grupo Rá Tá chegando mais um Moldão do Rá Vai, ó Sente o batidão Que o trem é bom demais Alô Zanda É no boteco É no boteco Que nós vamos esquentar É no boteco É no boteco Que nós vamos falhar É no boteco É no boteco Que nós amanhece o dia Nós estamos se formando Em botecologia É no boteco É no boteco Que nós vamos esquentar É no boteco É no boteco Que nós vamos falhar É no boteco É no boteco Que nós amanhece o dia Nós estamos se formando em botecologia O meu pai paga a faculdade Tá querendo me formar Veterinária e agronomia Eu não sei o que estudar Tanto tempo na faculdade E o meu melhor resultado Foi só a botecologia Que eu fui aprovado Novo tempo, é novo tempo Que você merece A Volte a Sorrir está capacitada Para atender qualquer tipo de tratamento Desde uma simples limpeza Até implantes e outros serviços Ou seja, todas as áreas Da odontologia você encontra Na clínica Volte a Sorrir Implantes, restaurações, tratamento de canal Próteses, aparelhos, clareamento E muito mais Saúde bucal é coisa séria E as clínicas Volte a Sorrir Estão aqui para te ajudar Está na hora de você que está em casa Curtir o nosso programa e sorrir bastante Então olha, escolha um dos endereços 3 no centro de Ribeirão Preto E um na cidade de Franca E Volte a Sorrir bastante Porque as clínicas Volte a Sorrir Cuida de você E vamos para o comercial Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais Grupo RAS pra vocês Não saia daí Alô meu povo Aqui quem fala é o Juliano César Sabe onde eu traço os meus dentes? Aqui nas clínicas Volte a Sorrir Há mais de 17 anos Ela cuida do sorriso da gente Aqui tem profissionais altamente capacitados E equipamentos de última geração Prontos para todo tipo de tratamento Para você e sua família E o melhor Você não precisa agendar Passa aqui Faça uma avaliação Clínicas Volte a Sorrir Fazendo você feliz Nessa eu confio Atenção servidores públicos 0800-941-1111 0800-941-1111 Alô moçada Estou aqui na Multibife A marca do corte da carne Você que tem restaurante Churrascaria Essa é a carne de procedência E qualidade Saiba mais através do nosso site Essa é a carne que não pode Faltar no seu churrasco Então tá combinado A marca do corte da carne É claro É Multibife Agora eu venho dar um recado Especial para as donas de casa Que estão acompanhando o seu programa E eu sei bem Que além de curtirem O melhor da música sertaneja Também querem economizar E o lugar certo É a rede forte do interior A rede de supermercados Savenhago Olha São 32 lojas Nas principais cidades Sertãozinho Em Ibrão Preto Jardinópolis Franca Bebedouro Barretos Araraquara Monte Alto Matão Japo de Cabal Em São Carlos E vem muito mais por aí Olha Priorizando o melhor atendimento O bem estar de nós clientes E a valorização dos seus funcionários A rede Savenhago Incorporou a política de expansão Um ponto forte do Savenhago São as promoções A rede aposta muito em preços baixos E na qualidade dos produtos Tudo muito bem fresquinho A toda hora E isso é claro Que aumenta a qualidade Para você cliente Então na hora de economizar Não pense duas vezes Venha você também Para a rede forte do interior A rede de supermercados Savenhago É com você Ju Voltando aqui no Roda Santaneja Vocês viram aí Quero mandar um abraço Para o meu amigo Xalim Estou aqui com o grupo RAS E Savenhago Olha isso aí Savenhago A rede forte do interior Está aqui Com o programa do Juliano César Viu Moçada Manda um abraço Para o Xalim Parceiro 30, 60, 90 Tudo Abraço Eu não sei se vender supermercado É difícil né Compra até 60 só Agora não Com cartão não vende Senta com o carrinho Agora para sair É difícil né Vamos falar mais do grupo RAS aqui CD novo CD novo Produção do nosso amigo Juliano Para quem não conhece o Juliano É o antigo da dupla Luiz Cláudio Juliano Luiz Cláudio Juliano Grande abraço para ele Ele fez trabalho Grande produtor, músico Tocou com o Mato Grosso Mártir Muito Bruno Marrom Já produziu música minha Ah é? Sucesso Um rapaz inteligente também Já produziu um disco É Não é bobo Não é bobo não né Fala o nome de sanfoneiro aí Para o povo do Brasil Vê aí O Adolfo Lá do Paraná Sanfoneiro Sanfoneiro Ele que empresta o sobrenome Para a banda né Para o grupo E esse ali O mascarado ali Esse é o baterista É tudo pintado Chama a atenção De cabelo vermelho É Ele põe o acrão É ali ó É É o Alex Alex Batera Guitarra que acompanha a gente Na estrada Hoje está aqui Nosso amigo Tiano China A gente chama de China E aqui do meu lado Divide os vocais comigo Toca sanfona Toca violão Vende show Canta moeirada Não agora está funcionando Galanzão de carmesse Galanzão É Domingão de missa E esse anjo que vos fala É o Regis É É moçada animada Moçada agitada Moçada que você pode levar Para a sua festa O grupo RAS É garantido público É garantido animação Alegria Na sua festa de peão Festa de qualquer jeito Que vocês levaram eles Porque tem gaita Tem sanfona Tem alegria E é batidão Toca vanera Toca rasqueada E toca música romântica Também E falando em música romântica Nesse CD a gente gravou Uma música chamada Rei sem rainha Um modão chonado Daqueles para beber De virar o coração De bico para cima Daqueles que faz o cowboy Virar vagabundo Então manda ela Manda o pau nela Rei sem rainha Dessa vez eu juro Tá tudo acabado Chega de fingimento Você nesse momento Faz parte do passado Vê se vai embora De vez dessa cidade Vai errar lá longe Vai mentir um monte Eu gosto é de verdade Eu já andei perdido Nas noites por aí Nas ruas e avenidas E você nem aí Enquanto eu chorava Você ficava a sorrir Agora vem pedir perdão Se mandar daqui Todo mundo sabe Que eu sempre te amei Todo mundo sabe Que eu nunca te enganei Mas você ao contrário Me fez de otário E só agora eu enxerguei Todo mundo sabe Que eu sempre te amei Todo mundo sabe Que eu nunca te enganei Você foi pra mim A minha rainha E pra você Nunca fui rei Você foi pra mim A minha rainha E pra você Nunca fui rei Parabéns Muito boa Muito boa Parabéns Letra bonita Rosão do Juliano Muito bem arranjado Parabéns Juliano Parabéns Eu acho que a música romântica Ela é ex-conteúdo Uma história bacana É gostoso É gostoso Esse negócio de rainha Sem rei As vezes você não dói em vestida A mulher não vira rainha Se você não sortar o cartão Fica difícil Você não trata ela Como uma rainha Mulher não quer vir a plebeia A gente quer ser rainha Muito boa a música É quantos CD Terceiro CD Esse ano agora A gente está preparando O segundo DVD da carreira Já estamos preparando Algumas músicas Talvez essa seja uma das músicas Que vai fazer parte Desse novo DVD do RAS É legal a gente falar Que essas músicas Que a gente está cantando Aqui ao vivo Elas tem no nosso site Para o pessoal fazer download Para baixar Sem custo nenhum www.rasso.com.br Nosso site oficial Lá você faz download Nas nossas músicas Reis sem rainha E vai ouvir Pão com mortadela Vucu E vai embora Só vai ouvir qualidade E com certeza Vocês devem ter fã Deve não Com certeza Fãs pelo Brasil inteiro Que segue Segue de verdade Porque o cara Você sabe que Esse negócio de música Esse negócio de rede social Lógico que você tem Que alimentar a rede social Mas quando a música é boa Você não precisa Fazer muita força não O pessoal vai lá E busca a moda mesmo Tem um povo aí Que eles dão Umas acessadas Mais elevadas Que eu não conheço Bota uns robozinhos Dá umas cutucadas Dá uns robô aí E não é aquilo lá não Então Mas quando a moda é boa O povo vem atrás E essa música Outra música lá Do Boteco Boa Já ouvi lá na rádio É Botecologia Foi um batidão É A família agradece Lá compramos Uns pardes de leite Lá Os cachinhos de leite Lá no Sabanhar Bacana Sabanhar Vamos embora Falar nisso Vou deixar o sorrir Mandar um abraço Para o Rafael Que faça o seu sorriso bonito Nas clínicas Volte a sorrir Também nosso amigo Geraldo da Multibife Alô Geraldão Aquele abraço É Os caboclo que banca O Ribercred Que é o Fausto Caboclo Parceiro também Esse povo não ajuda nós Meu amigo Esse povo aqui Esses caras Que você está vendo Essa Adriana aqui Que é produtor Aqui caboclo Eles não ligam a câmera É O negócio não é brincadeira não De vez em quando derruba né É derruba Vamos embora mais um modão Com o grupo Rocha Quebra lá Sorta lá Os caboclo que nós somos fãs De mar da conta Quem não é fã Quem não vê mascarra De vez em quando toca né Uma do trio Parada Duro Chega o Vambu Alô tocantinhos Reparte churrasco aí Pra moçada Mais uma safoninha Vai tudo Alô Meu Deus Você devia virar o coração De pico pra cima Alô rainha Essa é de craval Estou mandando um cartão Sem limite pra você Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita E se aposta de mim Levando o voo ao guarda-roupas Me abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Ai então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Preciso coragem Pra eu ir aqui Na sua festa E ficar ao seu lado Pra dizer que a saudade É mais forte Que eu mesmo Estando nós dois terminados Faço um brinde a você E a essa pessoa Que agora ocupou o meu lugar Seja feliz Vou tentar te esquecer Cuidar de mim E viver Da nada não Tô por aí com a galera Bem pé no chão Nosso lance já é E passou, passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão Moreno, loira, gelada O uísque do bom Aí vai, vai, foi com a corda O amor de tudo na balada O cowboy nas madrugadas Dá, 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 dá Não tô por aí com a galera Bem pé no chão Bem pé no chão Nosso lance já é O uísque do bom O uísque do bom Aí vai, foi com a corda E tudo na balada O cowboy nas madrugadas Obrigado Obrigado Obrigado, calabora no adrugada Vamos pro comercial Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais Grupo Rás pra vocês Não sai daí Alô meu povo Aqui quem fala é o Juliano César Sabe onde eu traço os meus dentes? Aqui nas clínicas Volte a sorrir Há mais de 17 anos Ela cuida do sorriso da gente Aqui tem profissionais Altamente capacitados E equipamentos de última geração Prontos para todo tipo de tratamento Para você e sua família E o melhor Você não precisa agendar Passa aqui Faça uma avaliação Clínicas Volte a sorrir Fazendo você feliz Nessa eu confio Atenção servidores públicos E pensionistas do INSS Agora a Rivercredit Oferece a condição perfeita Para você conseguir sair do vermelho O crédito consignado do Banco BMG Tem as melhores taxas E os maiores prazos Agilidades na liberação de crédito E todas as facilidades Que só a Rivercredit dá Não perca a oportunidade De mudar a sua vida O crédito consignado Mais rápido Fácil E seguro Do mercado Ligue agora mesmo 0800 941 1111 O Sabemago tem a cara Do mundo inteiro De cada brasileiro Somos uma nação O Sabemago é feito de um só coração 30 gol Agora é por emoção Igual ou diferente O Sabemago tem a cara da gente Alô moçada Estou aqui na Multibife A marca do corte da carne Você que tem restaurante Churrascaria Essa é a carne de procedência E qualidade Saiba mais através do nosso site Essa é a carne que não pode faltar No seu churrasco Então tá combinado A marca do corte da carne É claro É Multibife Juliano César Eu sei que tem muita gente Que tá acompanhando o seu programa E já está preparando aquele churrascão Eita delícia né Que combina muito Com moda sertanejo Então é por isso Que eu vou passar o recadinho Lá da Multibife Desde 1988 Que atua nas áreas de carne In natura Resfriadas Congeladas E manipuladas Cortes Ou peças inteiras Você que tem restaurante Churrascaria A Multibife Tem a melhor qualidade Procedência E preços competitivos A Multibife Está há mais de 15 anos Levando o melhor Pra você A Multibife É a marca do corte da carne E essa carne Não pode faltar Aí no seu churrasco É em você Que tá curtindo o nosso programa As novas instalações Da Multibife Seguem os padrões De higiene Qualidade Visando também Levar sempre O melhor produto A você Consumidor Então você também Comerciante Dono de restaurante Supermercado Lojas de conveniências Churrascaria Empresas de fornecimento De refeições Comece a utilizar As marcas da Multibife E olha só Uma logística Incrível de entrega Com caminhões refrigerados E garantindo A qualidade total Do produto Até o cliente A marca do corte Da carne Qual que é? É Multibife Acesse o nosso site Que está aí na sua telinha Pra você obter Mais informações Dos nossos produtos Multibife Desde 1998 Atuando na área De carnes In natura A melhor Pra você Voltando aqui No Roda Sertaneja Você que gosta De um churrasco Alô meu amigo Geraldo É com a Multibife Multibife Onde tem a melhor Carne Do Brasil Agora nós vamos fazer Um batidão Violento aqui Sabe o que eu gosto muito? Pra gente não perder As características Das raízes Principalmente vocês Que são gaúchos Dá pra bater Um vaneirão aí Um rasqueado Qualquer coisa Nesse Qual que é uma música? Sabe uma música Que eu gosto Que é aquela música Que é do O hino lá Do Rio Grande do Sul É pode ser É o Rio Grande do Sul A todo o pessoal Do CTGs No Brasil Grupo RAS aqui Quem quiser saber Quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Vou lhesumente identificar Qual a minha procedência Na província De São Pedro Padroeiro Da querência O meu Rio Grande No cantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Nos baterais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade Não quer demais Um abraço Para todos os gaúchos Do Brasil Valor Rio Grande do Sul Valor Rio Grande do Sul Olha o churrascão aí Carne da multibir Alô Paulão Sabe o que eu estava pensando aqui É vocês Num show Num show Que vocês fazem O Brasil Ele é mistificado Qualquer lugar do Brasil Que você for Qualquer estado Tem gente De outros estados Se você for no Mato Grosso Tem gente do Rio Grande do Sul Tem de Minas Gerais Por exemplo Você vai nos Estados Unidos Cantar lá Você vai ver muito paranaense Muito mineiro Então É sempre cantar um clássico Porque tem muita gente Que está ali Com certeza Que é o gaúcho E ele está querendo Matar saudade Do seu estado Eu já percebi isso aí Porque eu tenho aquela música Do Paraná Que eu canto Ela em Barreio O povo canta Todo mundo canta música É um clássico Da música Se tornou um clássico Se você cantar uma música Dessa No Barretão Você para O povo vai à loucura A gente esteve em Tocantins Agora há pouco tempo Também que a colônia Gaúcha é muito forte Muito forte E os gaúchos Eles são bairristas mesmo Não é que ele é bairrista Ele é desbravador O gaúcho ele vai Ele Onde tem terra ruim Ele faz nascer É cimento É verdade É um povo É guerreiro Então é isso aí Agora eu quero O seguinte Que vocês Fala mais um pouco Do projeto Vamos falar Agradece as rádios De todo o Brasil De toda a região Isso aí é demais Principalmente nessa região Que a gente sempre fala Que é muito forte de show E a gente graças a Deus Tem um nome muito forte Aqui nessa região Mandar um abraço A todos os amigos Locutores Programadores Das rádios Pessoal que programam As músicas do RAS Obrigado Todo o coração Há clubes Que estão espalhados por todo o Brasil Do Grupo RAS Não é Ricardo Quem quiser seguir a gente Fazer todos esses negócios Como faz Sempre nas redes sociais O site RAS.com.br E no Facebook também Facebook.com Barra Grupo RAS Instagram Twitter A gente está sempre Sempre interagindo O máximo com a galera A semana que passou Eu postei lá no Facebook A gente estava fazendo A vinheta A música de trabalho O sabonete Com o nome das fãs Aí a mulherada postou o nome lá Aí nós gravamos vinheta Em todas as músicas Antes Falando o nome da moça Para ela atender o telefone Para ela usar de toque polifônico Então foi bem legal Teve mais de 100 vinhetas Que a gente gravou Nessa semana Que passou Então a gente está sempre Mantendo o máximo de contato Com os fãs E vocês fazem muita vinheta Para as rádios Quando é pedida Sem dúvida Tem que fazer né Eu tenho uma rádio lá Mas tem que fazer Uma coisa importante Que o Grupo RAS faz E o pessoal de rádio Que está assistindo o programa Que eu sei que é muitos A gente ainda faz Aquele famoso pé na estrada Que é visitar a rádio Eu mesmo faço Levar bastante Esse dia mesmo aí Eu estou viajando E eu estou Botidão E eu sou um Que já fiz demais E é muito importante Você tem essa interatividade Você está presente Naquela rádio Na cidade As pessoas que estão felizes Os radialistas Ficam satisfeitos E vai tocar sua música É legal E é gostoso Essa proximidade É agradecer E vocês estão certinhos É isso que tem que fazer Nós somos novinhos Mas nós ainda é gostoso O negócio de botar Uma musiquinha na internet E eu sou sucesso Você não conhece Você chega lá na cidade Vai fazer o show Você não sabe quem é o radialista E tal Não, não entra aqui Não pode Só tendo cinco Aí meu amigo Seu Seu tombe é grande Não é fácil não Depois que cair Para levantar É com o cara Vamos mais um rodão aí Solta aí O que vocês quiserem trocar Vamos lá Vamos com mortadela Grupo raso Vamos lá Já que tá falando em carne Vamos com o pão Vamos com mortadela Gente Ele quebra em cima Ela quebra embaixo Ele vai com fogo Ela vem com o facho Ele pega a galera Ele vai com a melena dança na rocha Chegou o grupo Rascou uma dança nova Misturando ritmos Nesse verão A vaneira é arrochada Não tem quem não namora Caia pra cima agora Segura o rojão No meio da galera Procura o seu par Pega na mão Chama pra perto de você A dança é gostosa É de se apaixonar Quero ver todo mundo aqui enlouquecer E ela grudadinha nele Ele grudadinho nela Assim Que nem pouco mortadela Ela grudadinha nele Ele grudadinho nela Assim Que nem pouco mortadela E ela grudadinha nele Ele grudadinho nela Assim Que nem pouco mortadela Ela grudadinha nele Ele grudadinho nela Assim Que nem pouco mortadela Mais uma do raso, irmão Vai Ele quebra em cima, ela quebra embaixo Ele vai com fogo, ela vem com o passo Ele pega, ela gruda, ele mexe, ela coxa Ele vai, ela vem, ele pega, ela arrocha, meu amor Chegou o grupo, rasgou uma dança nova Misturando ritmos nesse verão A bandeira é arrochada, não tem quem não namora Caia pra cima agora e segura o rosão No meio da galera, procura o seu pai Pegar na mão, chamar pra perto de você A dança é gostosa, é de se apaixonar Quero ver todo mundo aqui enlouquecer E ela grudadinha nele, ele grudadinho nela Assim, que nem pouco morta dela Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela Assim, que nem pouco morta dela E ela grudadinha nele, ele grudadinho nela Assim, que nem pouco morta dela Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela Assim